Você é um homem de verdade aqui, tá? Ah, é que isso, rapaz. Não dá lugar fazendo isso sem pomada. Em média 5, sem pomada aqui. É, é uma danzeira. Mais um fechamento aí pesado, eu e meu mano os olhos, certo? Exato. Isso aqui foi feito aqui em torno de duas horas de trabalho. Faz um trabalho concluído. Duas horas, isso aqui foi sem pomadinha anestésica. O brabo aí aguentou, aguentou bem. Sem pomada, sem pomada.